Tudo bom meus amigos, como é que vocês estão? Meu nome é Darlon Cursino, sou proprietário desse canal do Darlon Cursino Produções e hoje vim trazer dois produtos que em pleno anos 2019 com tanto recurso de aprimoramento do saber e pesquisas, tem gente que não sabe, eu vi uma pesquisa desses dois produtos nos Estados Unidos, já faz um tempinho já, alguns anos faz um tempinho e mas mesmo assim me deixou muito estarrecido, muito, como é que eu vou dizer, boquiaberto aqui nos Estados Unidos, uma nação tão poderosa, tão inteligente, vamos dizer assim, no seu forma de fazer as coisas, tanto que computador, tantas tecnologias que nós temos vem de lá e as pessoas não sabem disso. Bom, nós estamos aqui com uma restrição de marcas, mas agora só de produtos, só de conteúdo, mas dane-se eu vou mostrar enquanto que não tiram o meu canal do ar, né, ou eu não tiro os vídeos, vou pôr, nós temos aqui o leite, leite, tá lacrado, né, temos aqui o leite de vaca, né, e peguei um copo só, e eu vou fazer uma pergunta pra vocês, claro que vai ser uma pergunta que eu mesmo vou responder, é, estranho, é, da onde vem o leite? a pesquisa que fizeram, o leite vem da caixa, isso é o que estava na pesquisa, não meus amigos, o leite não vem da caixa, muito menos do supermercado, ele passa por um processo de ordem, o pecuarista, que é o que cuida o rebanho de vaca, vaca leiteira, tem vaca de corte, que é para carne, e tem vaca de leite, que é só para o leite, queijo e derivados, ele vai lá, pega os seios, os tetos da vaca, e começa a fazer esse movimento, não tem uma vaca aqui para mostrar, infelizmente, e começa a jorrar o leite, quem quiser pesquisa, que tem vídeos no YouTube, como se ordenha uma vaca, e sai o leite, depois passa para o processo da fábrica, né, que infelizmente não pode ser vendido natural, é processado, esse aqui é o leite integral, ele, ou seja, ele tem, aparentemente, todos os, proteína que vem da vaca, só porém, é passado por um processo, aí tem o desnatado, tem o, enfim, que é desnatado, é o leite magro, né, E é o leite da vaca, vou tomar aqui, mas a pesquisa não para por aí, aqui eu ouvi, da onde vem o achocolatado, o achocolatado, 70% dos americanos disseram, que vem da vaca marrom, o leite, vem da vaca branca, e 70% e o chocolate, vem da vaca marrom, eu fiquei estarrecido com isso, eu já ordenhei, já vi, tem ordenhadeiras, que é uma máquina que embute lá, não sei, da vaca, e puxa o leite, e, e não importa a cor, importa, senão o café seria do que, ou da vaca preta, não, tanto o, chocolate, esse chocolate aqui, que, acabei de deslacrar, ele, ele, vem uma caixa igual, semelhante, mas ele, é com leite, de vaca, não importa a cor, só que para ele ficar marrom, é adicionado o cacau, uma fruta, ou seja, o chocolate, é derivado de uma fruta, que adiciona leite, branco, de qualquer vaca, preta, marrom, branca, forma, a bebida de chocolate, ou, nescau, então, o que, me estarreceu, e eu não sei porque, que eu estou falando, com tantas palavras bonitas hoje, é que, 70% dos americanos, acham que o nescau, acham que o chocolate, vem da vaca marrom, está lá, é só pesquisar, Bom, meus amigos, eu fiz esse vídeo rápido, porque eu não me aguentava mais, tive que, tenho que falar aqui, a verdade, né, que o leite, vem da vaca, vem de uma vaca, independente da cor, e com o nescau, é uma, adição de, leite, com, a polpa do fruto, chamado cacau, que vira o achocolatado, então, eu vou ficando por aqui, quem quiser mais, quem quiser saber mais sobre isso, procure no Google, que vai estar lá, até mais, meus amigos, Vamos lá.